. 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 Esse é o nosso amigo Ed Está vivo O que é o seu nome? O canal do Seduque do Recas O Zeta Bosa Eu estou aqui direto No bar Qual o local? Já São Bar, QC4 Eu sou amigo das pessoas aqui E todo mundo aqui São meus amigos Seu nome? Raimundo Ronaldo Esse é o Raimundo Ronaldo Direto da QC4 Maranhense, hein? Ele é do Maranhão Está aqui no bar Zé do Pio QC4 24, lote 9 Zé do Pio Zé do Pio É o canal do Seduque do Recas Grava melhores partidas Eu posso trazer o nome Para conversar comigo Nós estávamos juntos Aqui na rua Juntos Estamos juntos Estamos juntos É o canal Canal do Seduque do Recas Gravando O grande partida de partida e região É o canal do Seduque do Recas Para aí, vai para aí, ganhou muito hoje? Deu para ligar o leitinho? Deu, é? Deu, saiu para aí, velho. Meu amigo para patrocinou um pouquinho, né? Que não se sabe. Foi, é? Eu patrocinou ele, ele parou, ele só levou o pé, o café. Não é nada, é? É o canal Sinucro Recurso, que é o canal de Agalhães, que é o canal de Agalhães e Simulazinha e Gelo. Deu para te ligar, 1, 2, 5, 5, 4. É o canal de Agalhães e Simulazinha e Gelo. É o canal Siluquia do Recanto É o canal Siluquia do Recanto Gravando melhores partidos de Brasília e região Gravando o torneio Negão do Riacho Chau vivo para todo o Brasil Vamos lá gente E aí 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 Se vai Hamilton, é o campeonato Se vai Hamilton, é o campeão do Iacho Aqui direto, aqui, esse quadro Zé do Pio, direção Paz Partida bonita, partida boa Quem passou? Hã? Hã?